Salve, salve rapaziada, tô no Fortuny Tiger aqui novamente né, só que hoje eu vou estar testando a estratégia que o inscrito me passou, bora aí ver se vai dar certo então. É o seguinte, eu vou estar jogando 10 rodadas no modo normal com a bet de 40 e depois eu vou jogar mais 10 rodadas no modo turbo. Qual rodada que tiver pagando mais centavinhos assim vai ser a que eu vou estar jogando, seja ela se for no modo turbo ou no modo normal. Pelo que eu entendi é isso né, então bora ver aí ó, tubo acho que está desativado, 10 rodadas automáticas. Ele falou que isso dá muito certo pra ele na maioria das vezes né, bora ver se vai dar certo pra mim. Ó, por enquanto não pagou nada no modo normal hein, pagou agora, 64 centavos, 40 centavos, 1 real até agora. Agora, vou ativar o modo turbo, vou jogar mais 10 rodadas automáticas. Ó, 24, vamos ver qual que vai pagar mais. Será? Imagina se ele solta essa cartinha. É rapaziada, o modo normal pagou mais. Então bora tá jogando o modo normal aí. Colocar 30 rodadas automáticas na bet de 40. Vamos ver o que vai sair. Será que não vai sair nada rapaziada? Olha lá ó, segunda vez que ele finge que vai jogar cartinha. Acho que quando terminar essas 30 rodadas, não, vou jogar até 15 rodadas. Depois vou aumentar a bet pra 80. Vou continuar deixando o modo normal desativado. Ó, modo normal ativado. Pra ver o que que vai sair. Mais uma rodada. Agora vou aumentar aqui pra 80. Vou jogar 10 rodadas automáticas. Vamos ver. 1060. É rapaziada. Hoje, o negócio não tá... Tá meio diferente, né? Tá meio diferenciado. Já iniciou já logo ele fingindo que ia jogar duas cartinhas. Não jogou nada. Ó. Vou passar pro 1,20 e vou ativar o modo turbo. Vamos ver. Colocar. 10 rodadas automáticas. Ó. Grande ganho. Será rapaziada que isso é um sinal? Mais 24 reais aí. Será que isso é um sinal? Vamos ver, né? Vamos ver. Ó. Vou colocar mais 10 rodadas automáticas. Se não pagar nada... Se não pagar nada... Olha, rapaziada, rapaziada. De novo, rapaziada. 24 reais de novo. Eu não sei se é um aumento, se continuo nessa. Tô em dúvida, tô em dúvida. Caralho, rapaziada. Caralho, rapaziada. De novo, mano. Mais 24 reais de novo. Caralho, o que que tá acontecendo, mano? Tô com sorte, hein? Meu amigo. Nossa, quase que completa ali de novo, velho. Que isso. Ó. Mano. Quase que eu coloco dois contos aqui, hein? Vou de novo. 20. Vou colocar mais 10 rodadas automáticas. Caralho, rapaziada. Ele soltou a cartinha. Ah, não, mano. O que que tá acontecendo, rapaziada? Será que é essa que era a estratégia? Se for, pelo visto, deu muito bom, hein? Tá dando bom, hein, rapaziada. 36 reais. Ganhei 36 reais agora. Ganhei 24 reais. Acho que 3 vezes, né? Que isso, mano. Ó, a gente começou com 130 de banca. Agora a gente tá com 200. Mano, o certo, rapaziada, é separar, rapaziada. Separa, mano. Consegui 50, 70 contos de lucro, mano. Separa, velho. Mas eu vou continuar aqui, rapaziada. Vou continuar pra ver o que que vai dar. Olha isso, rapaziada. O que que tá acontecendo, mano? Caralho, mais 24 reais. Olha isso. Quanto de lucro? Mais 26 reais, rapaziada. Não, vou continuar, mano. Tá dando certo, vou continuar. Mas que nem eu falei, rapaziada. O certo, mano, eu tava com 130 reais no começo, mano. Agora eu tô com 226. Praticamente 100 reais de lucro, rapaziada. Quando for assim, mano, você para, velho. Você para, você vai pra outro jogo. Só que eu vou continuar aqui. Vou continuar só mais um pouquinho, mano. Pra ver se sai mais coisa, mano. Mas pode dar bom e pode dar ruim. Como eu falei, rapaziada. O certo é você parar. Mas bora aí continuar. Será que ele solta mais uma cartinha, mano? Imagina. Acho que não, hein. Vou parar por aqui mesmo. Porque eu tô vendo que se eu continuar, eu vou acabar perdendo bastante do lucro que eu tive. É, rapaziada. Coloquei a mão na consciência aqui. Porque eu tava vendo que se eu continuasse, eu ia acabar perdendo bastante dinheiro. Então, resolvi parar. E é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se inscreva no canal. Se você tiver alguma estratégia pra me passar, que nem esse inscrito me passou, que deu muito bom. Pode comentar aí, que eu vou estar testando aqui. E é o seguinte, rapaziada. Lembrando que esse jogo, ele é proibido pra menores de 18 anos. Então, se você tem 18 anos e quiser jogar, jogue com responsabilidade. E jamais coloque aquele dinheiro que vai te fazer falta, caso você perca. Então, é isso. Valeu, falou, fui!